Fala, torcida do Verdão! Vamos às notícias do Palmeiras. Mas antes se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras. Há menos de uma semana da estreia, os atacantes Lopes e Merentiel parecem cada dia mais entrosados no Palmeiras. Eles poderão entrar em campo contra o América Mineiro, no dia 21 de julho, fora de casa, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de a janela de transferências abrir na próxima segunda-feira, a dupla precisaria estar regularizada na CBF com pelo menos 24 horas de antecedência de uma partida oficial. Portanto, ambos não poderão jogar contra o Cuiabá, na própria segunda-feira, às 20h, no Allianz Parque. A expectativa em torno da estreia dos dois jogadores aumenta ainda mais com a lesão de Rony, que não tem prazo para retornar ao Verdão após machucar a coxa esquerda no empate contra o Fortaleza, no dia 10 de julho. A espera pela regularização pode ter ajudado na ambientação dos jogadores ao elenco e ao Brasil. Merentiel, de 26 anos, treina na academia de futebol há quase dois meses. A passagem pelo Palmeiras é a terceira experiência do Uruguaio fora do seu país. O atacante passou pelo futebol espanhol e, antes de acertar com o Verdão, estava na Argentina. Estamos pegando o ritmo pouco a pouco. Falta pouco para a estreia, então vamos nos adaptar para o dia da partida. E vamos fazer bem, comentou Merentiel em entrevista à TV Palmeiras. Para José Manuel Lopes, que treina no Palmeiras desde 19 de junho, a fase de adaptação foi ainda mais importante. Aos 21 anos, será a primeira experiência do argentino no futebol internacional. E você, torcedor do Verdão, está ansioso para as estreias de Lopes e Merentiel? Diz aí nos comentários. Essas foram as notícias de hoje. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Também deixe o seu like. Fique com Deus e até o próximo vídeo.